Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta quarta-feira, 16 de agosto. As refeições gratuitas dos restaurantes populares de Porto Alegre cresceu 20% este ano. E tem as novidades do Festival de Cinema de Gramado, ao vivo, direto da Serra Gaúcha. Depois de um dia de muita emoção, em razão do falecimento da atriz Leia Garcia e da homenagem para a atriz, hoje foi dia de exibições e muitas trocas entre realizadores e o público que prestigia o Festival de Cinema de Gramado. E agora a gente conversa com a Patrícia Salvadori, que está lá acompanhando essa movimentação. Boa noite, Pathy. Bem-vinda. Nos conte aí como estão as coisas. Oi, aí, Fer. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Redação TVE. Eu sei que o jornal está começando agora. Não deve ter dado tempo ainda de passar a previsão do tempo, mas eu tenho uma previsão do tempo bem diferente aqui. Está bem quente aqui na Serra. E o cinegrafista Beto Azevedo já está mostrando o movimento. O movimento que foi aqui hoje por conta da passagem da atriz Grazi Massa Fera e do ator Reinaldo Janiquini. Vocês não têm noção, mas vão acompanhar um pouquinho nas redes sociais. Bom, eu estou aqui também para a gente falar de longas documentais. Até o ano de 2021, os longas documentais, eles dividiam a janela de exibição com os ficcionais. E desde o ano passado, eles ganharam uma amostra só deles. O ano passado passou na TV. Esse ano, pela primeira vez, está passando. Os filmes estão passando aqui no Palácio dos Festivais. E eu vou falar agora com a Paola Malman, que é uma das juradas dos longas documentais. E também com o Beto Rodrigues, que é o presidente da Fundacine. Mas eu vou falar inicialmente com a Paola para saber. É claro que ela não vai poder nos contar todos os segredos, porque ela é jurada. Não é hora ainda. Mas, Paola, como é que está até aqui a amostra? E qual é a importância de ter uma amostra específica para os longas documentais? Bom, o Festival de Cinema de Gramado é o festival mais importante do Brasil. Estamos na 51ª edição e o festival vem se renovando a cada etapa, superando seus desafios. No Brasil, a gente tem uma grande tradição de cinema documental, com grandes nomes, como Eduardo Coutinho, enfim, diversos outros documentaristas que marcaram, mulheres também. E essa crescente produção em qualidade técnica, artística, diversidade temática, regional, merece um espaço. E o Festival de Cinema de Gramado está alinhado com isso. A gente tem uma grande audiência dessas produções já na televisão, que é um espaço tradicional, também nos streamings. E o festival resolveu também abrir esse espaço de um olhar singular para essas produções. Um recorte específico para isso. Então, está sendo um grande privilégio, uma honra estar podendo fazer parte desse júri, de assistir essas cinco produções de diferentes regiões do Brasil. Filmes incríveis aí, que estamos ainda na terceira noite, então muita coisa pela frente. Bacana. E, Beto, daqui a pouquinho o público em casa vai ver uma reportagem justamente sobre atividades extracurriculares aqui do Festival de Gramado. Mas quais são os debates que tu pode nos dar um spoiler que estão aí na ordem do dia? Não, uma coisa importante é saber que aqui em Gramado nasceu a Agência Nacional de Cinema. Aqui em 99, o encontro de cineastas, que resolveu criar um congresso brasileiro de cinema, ou recuperar, que foi realizado em 2000 em Porto Alegre, de cujas teses nasceu a ideia de criação da Agência Nacional de Cinema, que é a grande responsável por esse boom do cinema brasileiro da primeira década do século passado e pela importância da volta das séries brasileiras, a entrada das séries brasileiras no sistema de televisão. Então, sempre em paralelo à exibição de filmes, os cineastas também se reúnem para discutir negócios, para discutir a legislação brasileira, para dialogar com o poder público. E aqui em Gramado, no evento Conexões, que é paralelo do Gramado Filme Market, tem três temas muito importantes, que é a recuperação da cota de tela para o cinema brasileiro, ter o seu espaço nas telas de cinema, que o cinema está voltando muito forte, manter a lei que obriga as televisões de assinatura a ter um percentual de conteúdo brasileiro, e a regulação do VOD, o streaming, que ocupa hoje grande parte do tempo dos consumidores de audiovisual, mas se quer, paga impostos. Então, isso é preciso ser regulado corretamente e está sendo discutido aqui dentro de Gramado também. Aí também, Gramado se aproxima um pouco do streaming, porque já estreou uma série, então está fazendo coisa diferente. E, Paola, tu acredita que o fato também, mais uma vez, de a gente ter esses longas documentais, abre espaço para diversidade, representatividade, novos produtores, criadores desses mais variados temas, porque documentar, tu pode documentar, enfim, o céu é o limite. Exatamente, com certeza, eu acredito. O Marco Santuário estava comentando hoje mesmo da manhã comigo, o curador, a quantidade de inscrições que recebemos. Então, a inserção do documentário dentro da programação em horário nobre sinaliza uma vontade também de abrir esse espaço. Através do filme, a gente reconhece não só a diversidade regional, temática, identitária, étnica, mas diversas formas de sentir, de pensar, de se emocionar, de perceber o tempo, de conhecer histórias e a nossa memória coletiva também. Então, eu acredito que muitas novas gerações de documentaristas estão chegando aí também para contribuir com esses novos tempos que estamos vivendo, de tecnologia, de novos formatos narrativos, enfim. É isso, eu acredito que é sempre um espaço de renovação. E, Beto, quando estava falando, me lembrou uma coisa muito específica. A gente passou anos de pandemia e as pessoas estão voltando com um pouco mais de afinco para o cinema, né? Não, sem dúvida, mas é um pouco escandaloso que 80% das salas sejam ocupadas por dois filmes americanos, que é a Barbie e o Oppenheimer. Claro, eles têm que estar aí, são obras importantes. Estão trazendo de volta para a sala de cinema muita gente que nem saía de casa, então eles têm a sua importância, mas eles não podem tirar o espaço das centenas de filmes que procuram a ocupação das salas. E também eu queria lembrar que nas plataformas de streaming, sobretudo as grandes plataformas, a gente tem que ter mais conteúdo brasileiro, porque esse país tem muito talento, tem muitas histórias, muitas boas ideias a oferecer para o público espectador. Muito obrigada pelo depoimento de vocês. Um adendo, né? Só para comentar, como é difícil o cinema brasileiro chegar no cinema, imagina para o documentário ocupar salas de cinema. Então espero um dia também a gente possa assistir documentários em cinema. Obrigada, está todo mundo gritando, viva o cinema brasileiro, é isso. Viva um salve e viva de viver. Viva. Obrigada. E agora vocês vão ver que gramado não é só feita de tapete vermelho, tem muita atividade paralela rolando. E eu volto depois. Os artistas que aqui concorrem aos piquitos chegam por uma ponta da rua coberta em Gramado e cruzam até o Palácio dos Festivais para a exibição do seu filme. No caminho, fazem fotos, conversam com os fãs e respondem também a perguntas da imprensa. Uma arte que se expande além das telas. Tem muita função nesse tapete vermelho. A magia do cinema encanta e forma um elo para as experiências entre filmes, realizadores e público. O audiovisual lança a luz, câmera e ação sobre as experiências ficcionais ou não. Inicialmente eu não pensei nesse filme como um documentário. Eu pensei como um filme que ainda esperaria entender o que ele ou ela é. E hoje, Retratos Fantasmas, depende muito de quem vê o filme. Tem gente que acha que é uma fantasia documental, tem gente que acha que é um documentário clássico. Muito interessante essa mistura da realidade e a ficção, né? Quando a questão da família, ela é vista de uma outra forma no cinema, né? Como um produto de reflexão. Foi muito incrível contar a história dela. Foi muito difícil viver na pele dela. Foi muito difícil viver os passos dela. Foi muito difícil, como mulher. Porque eu sei que eu não estava vivendo os passos dela só por mim e nem por ela. Foi por todas nós. Mas o Festival de Cinema de Gramado também é composto por diversas atividades paralelas fora do Palácio dos Festivais, que complementam a programação nesses dias que celebram o cinema nacional. Esse ano, entre os temas das conversas que ocorrem essa semana, estão a regulação do audiovisual no Brasil, criatividade, visão da indústria, conexões com o streaming, pesquisa e desenvolvimento no uso de dados na construção de conteúdos, cinema, televisão em plataforma, a exibição de conteúdo, narrativas e literatura adaptada, desafios das coproduções internacionais e muito mais. E a gente confere agora os filmes que estão em exibição lá em Gramado nesta quarta-feira. A ciclista Joana sofre um acidente, saileza, mas um vídeo viraliza na internet e ela se vê obrigada a prestar queixas na polícia. Ela começa aos poucos a se envolver na vida da família que a atropelou. Esse é o argumento do longa-metragem gaúcho do dia que concorre aos pequitos, chamado O Acidente, e dirigido por Bruno Carboni. Eu não acredito que tu tá fazendo isso de novo. Fazendo o quê? Sempre escondendo alguma coisa. Os dois curtas-metragens do dia na tela do Palácio dos Festivais são Casa de Bonecas, de Jorge Pedrosa, que retrata a vivência de diversas pessoas LGBTQIAP+, que não possuem suporte em seus lares e formam laços em outros espaços. E Pássaro Memória, de Leonardo Martinelli, que trata sobre uma mulher trans que tenta, pelas ruas do Rio de Janeiro, encontrar um pássaro de estimação que esqueceu como voltar pra casa. Oi, foi você que perdeu o pássaro? Sim. Foi você que me ligou? O cinema que eu faço é um cinema direto, objetivo. E vai ser exibido hoje o documentário Roberto Farias, Memórias de um Cineasta, dirigido por Mariso Farias. A filha mostra toda a paixão pelo cinema do cineasta de O Assalto ao Trem Pagador, dos filmes com Roberto Carlos e de Pra Frente Brasil, e traz depoimentos de Luiz Carlos Barreto, Cacá Jax, Elito Viana e outros. O conto ao Trem Pagador, ele passou em mais de 35 países do mundo. Posso mandar pra senhora? O longa nacional do dia é o suspense Uma Família Feliz de José Eduardo Belmonte, com Grazi Massafera e Reinaldo Giannechini. Em um condomínio fechado no Rio de Janeiro, uma mãe é acusada de machucar as filhas e o bebê recém-nascido. Mas a verdade, por trás das proteções do condomínio, pode revelar outras coisas. E a gente muda de assunto agora porque três editais de investimento lançados hoje vão possibilitar recursos para a saúde e projetos sociais no Estado. A iniciativa garante o repasse de 30 milhões de reais para hospitais de pequeno porte e também assegura vagas de capacitação para estudantes do ensino médio e empreendedores em situação de vulnerabilidade. Na área de assistência social, os dois editais são direcionados para integrantes do Cadastro Único do Estado. O programa Empreender Social RS terá 15 mil vagas para cursos de empreendedorismo e finanças para quem quer se qualificar e gerar renda e autonomia com um negócio próprio. Pelo convênio assinado com a ONG Aliança Empreendedora, prefeituras e organizações da sociedade civil podem apresentar projetos. O chamamento público está marcado para 28 de agosto. Já o programa Universitário do Amanhã é uma parceria com o CIE e vai oferecer cursos pré-ENEM para jovens do último ano ou egressos do ensino médio de cidades com até 25 mil habitantes. Serão 3 mil vagas com um sistema de videoaulas e facilitadores em salas presenciais dos municípios que se habilitarem com projetos até 22 de agosto. Os municípios serão os mobilizadores, vão fazer as inscrições e também vão garantir que nós tenhamos espaços adequados e internet de qualidade para rodar o programa nos municípios. E nós vamos fazer um acompanhamento desses jovens e apresentar para a sociedade o quão foi importante a implantação do Universitário do Amanhã. E da mesma forma, o empreender social, ele visa a gente melhorar a renda das pessoas que estão no nosso cadastro ônico para que a gente possa evoluir e enfrentar a vulnerabilidade social. Toda ampliação de renda melhora a vida dessas pessoas. Na saúde, a portaria assinada pelo governo disponibiliza 30 milhões de reais para hospitais de pequeno porte, com até 50 leitos. No estado, são 125 instituições que atendem 67% da população gaúcha. Os interessados podem apresentar até mais de uma iniciativa, dentro do limite de 750 mil reais totais. Serão projetos de reforma ou ampliação de estruturas físicas ou compra de equipamentos, com prioridade para instituições que hoje têm restrições sanitárias que comprometem o funcionamento. Às vezes o centro de esterilização de materiais precisa de melhorias. Às vezes a lavanderia, às vezes a cozinha, algumas vezes são os leitos que precisam de melhorias físicas. Nós temos estruturas que não são hospitais, que são só pronto atendimento. Nós temos estruturas que estão fechadas e poderão reabrir como hospitais. E temos estruturas que têm todas as condições de serem hospitais. Então a prioridade é justamente que esses projetos dialoguem com os requisitos indispensáveis da área de vigilância sanitária. A gente tem que ter hospitais grandes regionalmente, na região metropolitana e nos grandes centros regionais, sendo referências para cirurgias mais complexas e o maior volume de atendimentos. Mas os hospitais de pequeno porte podem atender também na média e na alta complexidade em algumas situações, que nos ajudam a aliviar os hospitais regionalmente e garantem um atendimento mais digno, mais próximo da população. A gente disponibiliza esses 30 milhões, já apontamos que no ano que vem teremos outros 30 milhões, para que os hospitais possam ir, inclusive, preparando os seus projetos, organizando as suas linhas de ação. Então a gente tem certeza que com esses recursos a gente consegue ajudar municípios e hospitais já nesse momento. E a gente vai fazer disso uma política continuada de reestruturação dos hospitais de pequeno porte no Estado ao longo dos próximos anos. Quase 39% da população adulta do Rio Grande do Sul está com alguma dívida em atraso. Conforme o levantamento da Serasa, mais de 3 milhões e meio de gaúchos estavam inadimplentes no mês de julho. O montante das dívidas supera os R$ 18 bilhões, com uma média de R$ 5.100 por pessoa. Bancos e cartões respondem pela maior parte dos débitos, seguidos de contas de gás, água, luz e outros serviços. Conforme a Serasa, no Brasil a taxa de inadimplência é ainda maior e chega a 43,7% da população. Agora a gente fala da crise climática, uma realidade que tem impactado cada vez mais o Estado, dos fortes ciclones extratropicais aos ciclos recorrentes de estiagem. Esses desafios de calor extremo e secas motivaram a pauta do 2º Encontro Regional e Clei Sul, que começou hoje no Farol Santander em Porto Alegre. O evento reúne especialistas e secretários municipais de meio ambiente de 15 capitais brasileiras para discutir soluções inovadoras de enfrentamento às mudanças climáticas, como a redução das emissões de carbono. Esse é um fórum para incentivar a cooperação entre as principais cidades brasileiras com foco no desenvolvimento sustentável. Na pauta do dia, estratégias de descarbonização. Hoje, 80% das emissões de carbono vem do meio urbano. Descarbonização simboliza a centralidade do Acordo do Clima de Paris. reduzir as emissões de gás do efeito estufa significa conter o aquecimento global. Nas cidades, ele se manifesta por meio das políticas de mobilidade, por meio das políticas de gestão de resíduos sólidos, de regulação de uso e ocupação do solo. Por isso, o debate aqui da questão da inovação no meio urbano. Em Porto Alegre, a gente fez recentemente um inventário de gás de efeito estufa. 67% tem origem do transporte em Porto Alegre e 23% em fontes estacionárias. Fontes estacionárias é construção civil, aqui a energia produzida no nosso dia a dia, nas nossas casas. Então, é preciso a gente pensar ações, que ferramentas, como é que a gente mitiga e como a gente se adapta às mudanças climáticas. O compromisso assumido pela Prefeitura na COP26, Conferência do Clima, realizada em 2021, é zerar as emissões de carbono na capital gaúcha até 2050. Segundo o secretário de Meio Ambiente, uma das estratégias para chegar lá é incentivar formas de mobilidade urbana alternativas ao carro, além de investir em energias renováveis e áreas verdes, já que as árvores funcionam como verdadeiros filtros de carbono. No evento, ele também destacou uma iniciativa premiada como inovadora pelo Ministério do Meio Ambiente, dois terrários urbanos implantados na capital gaúcha. A gente dá um aproveitamento, um uso para determinadas áreas do município, ociosas que hoje, até então, eram depósitos de lixo ou mal aproveitadas, inseguras. A gente permite o uso, a exploração comercial pelo privado, não cobra o aluguel por isso, desde que o projeto realmente crie uma nova ambiência verde, seja um exemplo de educação ambiental, ou seja, tem que ter lá no projeto o painel fotovoltaico, tem que recolher a água da chuva, tem que ter o telhado verde, a madeira tem que ser de reflorestamento. O Encontro Regional sobre o Clima é organizado pela rede global ICLEI, ativa em mais de 250 países e parceira de governos locais. Eventos climáticos extremos que desafiam os gestores públicos aqui da região sul também vão estar em debate. Nós podemos classificar duas tipologias como predominantes. A primeira é a escassez hídrica e ela vem sempre acompanhada de ondas de calor. A outra é justamente as chuvas intensas que provocam alagamentos e inundações. Então, nessa ponta também é necessário conhecer o fenômeno, prever melhor o fenômeno e preparar o meio urbano e o território para responder melhor a esses eventos extremos da natureza. Esse ano, o tema do encontro é Inovação pela Sustentabilidade. E algumas startups estão, inclusive, apresentando soluções inovadoras que pensaram para resolver problemas dos mercados alimentares. Em relação ao reaproveitamento de alimentos, em relação à digitalização dos serviços, desde ali do produtor rural até chegar na prateleira, do supermercado, até chegar na sua mesa. Não necessariamente todas essas soluções vão ser adquiridas pelas prefeituras, mas elas vão poder encontrar investidores, vão poder encontrar outras empresas e é exatamente isso que a gente está fazendo aqui hoje. Uma das soluções apresentadas por uma startup gaúcha é este revestimento feito de polímeros marinhos que aumentam a durabilidade de alimentos como o tomate. A tecnologia principal que a gente desenvolve é um conjunto de revestimentos comestíveis que tem esse objetivo de prolongar o shelf life, o tempo de prateleira de frutas, legumes e verduras. A partir desse tipo de tecnologia a gente consegue manter, por exemplo, tomates aptos para o consumo por 30 dias. Solução simples que pode fazer toda a diferença para reduzir o desperdício de comida. As inovações e desafios climáticos seguem sendo debatidos pelo segundo encontro regional e Clei Sul até sexta-feira no Farol Santander. Bom, a Patrícia Salvadori antes comentou que está bem quente lá em Gramado, pelo menos perto de como estava no início do festival. E nesta quinta-feira ainda vai ter muito calor no estado. Mas o tempo começa a mudar com a chegada de chuvas vindas do sul. Nós vamos conferir agora no mapa da previsão para amanhã. O sol predomina na maior parte do território gaúcho, mas a instabilidade avança ao longo do dia a partir da divisa com o Uruguai. As chuvas devem se intensificar no final da tarde e temporais isolados podem ocorrer na região da Campanha e na fronteira oeste. Nas demais áreas, tempo firme e céu limpo. Já as temperaturas seguem elevadas, com calor e sensação de abafamento. Em Porto Alegre, mínima de 15, máxima de 30 graus. Oscilação de 19 a 31 graus em Santa Cruz do Sul. E em Pelotas, com a umidade do ar mais alta, os termômetros vão dos 14 para os 24 graus. A procura por restaurantes populares de Porto Alegre aumentou neste ano. Em média, foram servidas no primeiro semestre mais de 21 mil refeições gratuitas a cada 30 dias. 20% a mais na comparação com 2022. O serviço tem como objetivo garantir segurança alimentar para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A fila se forma cedo no centro de Porto Alegre, bem antes das 11 horas, quando o restaurante popular abre as portas. Os usuários reclamam das condições de espera, principalmente por causa da umidade e das goteiras em dias de chuva. Mas reconhecem a importância do serviço. Se não tivesse o restaurante aberto para ti, como seria? Seria meio difícil, porque ajuda bastante. Porque eu só tenho a renda do auxílio, do auxílio bolsa. Esse é o aluguel onde eu moro é 500 pilas. Sobra só 100 pilas por mês, então ajuda bastante. Eu sou aposentado, mas a aposentadoria não dá nada, eu tenho que pagar o aluguel. A ideia é o acesso a esse direito básico que é a alimentação. Não qualquer alimentação, uma alimentação balanceada, nutricionalmente adequada. Esse cardápio é pensado para que ofereça, no mínimo, 60% das colorias que eles precisam diariamente. Então, basicamente, é o arroz, o feijão, uma proteína que a gente varia, que pode ser vários tipos de carne. Tem o carboidrato, tem dois tipos de salada, uma crua, uma cozida e mais a fruta. Como é que é a comida? É boa, é ótima. Na comparação com 2022, a procura pelos restaurantes populares de Porto Alegre aumentou em 20%. O investimento municipal é de quase 4 milhões de reais por ano. As unidades são gerenciadas por organizações da sociedade civil e têm como público-alvo pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social, o que norteou, inclusive, a distribuição geográfica dos seis restaurantes existentes. Centro, que atende muito público em situação de rua, mas não só, pessoas em vulnerabilidade em geral. Restinga, lomba, cruzeiro, ilhas, eixo Baltazar. Ao todo, são servidas mais de mil refeições por dia. 400 delas apenas aqui no restaurante do centro, que é o que tem maior demanda e também o único a abrir no final de semana. Mas o serviço vai muito além de um prato de comida. O maior valor aqui não é a caloria do prato, mas o maior valor aqui é a dedicação de cada um. É o amor, o carinho, o afeto, o respeito. De um time que também conta com voluntários como a Rejane. Sorriso no rosto e solidariedade como motivação. A gente pode fazer alguma coisa pelo próximo, então eu me sinto satisfeita de sair daqui liviana, sabe, assim, sair bem leve. Quantos aqui estão precisando, né, e feliz por um prato de comida, como faz a diferença. Para ter acesso ao serviço, basta estar registrado no Cadastro Único. Quem ainda não tem registro é admitido, mas recebe orientações no local sobre como regularizar a situação e garantir outros benefícios sociais. Isso porque a gente pensa também que para além de oferecer essa alimentação, você consegue inserir as pessoas nos outros serviços, né, da assistência, da saúde, enfim, o acesso às políticas sociais que essa população precisa. Até o fim do ano, o plano é aumentar em 3.400 o número de refeições mensais oferecidas pelos restaurantes populares da capital gaúcha. E a gente encerra com a Orquestra de Câmara da Ubra, que logo mais se apresenta no Farol Santander. Nós voltamos amanhã às seis e meia da noite. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite para você e se cuide. E a gente tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. E a gente tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. E a gente tem as notícias nacionais do Repórter Brasil.